Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS que está toda quinta-feira, a uma da tarde, aqui na Rádio da Universidade Nessa semana falaremos sobre o GT26A, grupo de trabalho interdisciplinar criado para analisar tecnicamente o cumprimento do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica Fique conosco, Estação está no ar O entrevistado da Estação Cidadania de hoje é o Dr. Jorge Terra, procurador do Tribunal de Contos do Estado representante da PGE junto à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito e membro do GT26A Dr. Jorge Terra, o que motivou a criação do grupo de trabalho 26A e quem o compõe? O GT26A é composto pela Associação dos Procuradores do Estado, a Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito, Defensoria Pública da União, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, algumas professoras da FACED da URGS e já contou com algumas professoras da rede, alguns professores da rede. Já foi um grupo maior, mas agora é essa a composição. O que seria bom referir? O que é o artigo 26A? Porque muitas pessoas talvez desconheçam. O artigo 26A, que alguns chamam de Lei 10.639, eu não chamo assim. Primeiro, porque a Lei 10.639, ela simplesmente é uma lei que criou um novo artigo em uma lei. Quando nós estamos referindo ao Código Penal e uma nova lei modifica um artigo, nós não ficamos falando da lei. Nós falamos do Código Penal, portanto, não vejo por que falar Lei 10.639 e por que não falar Artigo 26A da Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional. E mais, quando nós falamos somente 10.639, ao meu ver, nós também estamos realizando uma discriminação. Porque, ao não falar da Lei 11.648, nós não estamos falando da cultura indígena. E estamos reproduzindo aquilo que criticamos. Porque, se criticamos que o ensino é eurocêntrico, e aí depois falamos só da cultura africana, então nós também estamos realizando uma hierarquização das culturas e das histórias. Porque estamos omitindo a cultura indígena. Por isso, eu me reporto sempre ao artigo 26A da LDB. Mas esse artigo, então, ele obriga a ensinar a história e a cultura africana, afro-brasileira, em todas as escolas privadas e públicas de ensino fundamental e médio. Ela é, ao meu ver, um acreditar em uma nova sociedade, porque eu trabalho com crianças e adolescentes. E também há uma disposição na Constituição Federal, que é o artigo 227, que estabelece que as crianças têm direitos à saúde, à educação, uma série de direitos, com absoluta prioridade. Essa é a expressão que é a nossa Constituição, absoluta prioridade. Portanto, nada poderia se sobrepor a essa questão no ambiente educacional. Mas não é isso que nós vemos. O que motivou é o fato de nós acompanharmos, e não é de hoje, porque o artigo 26A da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele foi instituído pela Lei 10.639, no ano de 2003. Foi alterado pela Lei nº 11.645, de 2008. Perdão, eu me esqueci de referir, o DEDES, da URCS também, compõe esse grupo. E o DEDES, mais do que qualquer outra área, acompanha desde o início, desde 2003. Realizando cursos, capacitação de professores. Mas o fato é que nós estamos perdendo a guerra. Os municípios não têm implementado o artigo 26A da LDB, o Estado do Rio Grande do Sul não tem feito isso. Os estados, em geral, não têm cumprido essa disposição legal. Os municípios do Brasil não têm cumprido. E quando os estados e os municípios não cumprem, eles também não fiscalizam as escolas privadas, que também não cumprem. E o Ministério da Educação também falha, porque não altera os currículos das graduações. Pelo contrário, ele até custeia alguns cursos de capacitação de professores, que, ao meu ver, é jogar dinheiro fora, em certa medida. Se os professores estão na rede, ou estavam na rede, quando dá implantação da lei, é uma situação. Realmente não tem outra maneira, senão realizar cursos de capacitação. Mas, se nós permitimos que novos profissionais, e o Ministério da Educação permite que novos profissionais saiam dos bancos escolares sem o conhecimento necessário para dar eficácia à lei, ele está botando dinheiro fora. Ele vai ter cada vez um número crescente de pessoas que vão precisar do curso, porque ele não muda a graduação. E, para mim, isso é uma demonstração da desimportância que o Ministério da Educação dá ao tema. Porque, no ano de 2013, houve manifestações de junho. E, naquelas manifestações, ficou bem forte a insatisfação das pessoas com a saúde pública. Dali decorreu o programa Mais Médicos. E, um ano depois, foram mudadas as diretrizes dos cursos de medicina, passando de um curso que preparava, basicamente, para trabalhar em clínicas e em hospitais, a trabalhar também, e fortemente, com medicina comunitária. Portanto, naquela temática, um ano de uma manifestação forte foi o bastante para o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde, trabalhar efetivamente para mudar as diretrizes. Quando se trata de ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, sendo que, com relação à cultura africana, já se completaram 14 anos dessa disposição legal. E, com relação à cultura indígena, que foi introduzida por uma lei de 2008, então são nove anos, para essa temática, para essa população, para essas questões, o Ministério da Educação realmente não tomou a medida mais eficaz e mais eficiente. Para outro segmento, bastou uma manifestação forte, e um ano depois, o Ministério já estava se mexendo. E de que forma é estruturado o trabalho do GT? Nós entendemos que o caminho adequado para forçar, porque já foram escritos rios de tintas sobre essa temática, já tem numerosos trabalhos de conclusão, numerosas dissertações, numerosas teses, não precisamos escrever mais. Esse assunto, em termos de escrita, em termos acadêmicos, eu acredito que já chegou no limite. Nós não precisamos mais de eventos para tratar dessa questão, eventos nos quais todas as pessoas concordam que tem que ser feito. O que nós precisamos é de medidas coercitivas, ou seja, medidas que façam com que os gestores apliquem. E é bom aqui se dizer, porque muitas pessoas ainda não, ao meu ver, não compreenderam bem o que está disposto na lei. A lei está direcionada aos gestores, não aos professores. Muitas vezes eu vejo as pessoas cobrando dos professores, mas cumprir a lei é mudar a documentação da escola, portanto, o plano político-pedagógico, depois capacitar os professores e depois implementar. Portanto, ela está dirigida ao prefeito, ao governador, ao secretário estadual de educação, ao secretário municipal de educação. É a essas pessoas que a lei está se dirigindo e delas nós temos que cobrar. Por isso que nós fomos no tribunal de contas, porque o gestor que não fizer isso pode se tornar inelegível. Isso é uma palavra que um político jamais vai querer ouvir. Não poder se candidatar, porque ele vai ter um parecer negativo. Então, nós fizemos o seguinte, nós tínhamos que criar uma metodologia, que era como realizar uma auditoria, coisa que os professores não sabiam como é que acontecia, e, ao mesmo tempo, levar o conhecimento de como essa lei é importante para a sociedade e como ela poderia ser cumprida, coisas que os auditores do tribunal de contas não conheciam. Demandou um tempo a questão da linguagem e a questão do conhecimento, como um conheceria a atividade do outro. Nós, agora, já criamos um roteiro, já fizemos pesquisas, já chegamos a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, por meio virtual. Nós temos as respostas de todos os municípios. Nós já temos relatórios com relação a isso. E, agora, nesse mês de abril e início de maio, vai haver a primeira auditoria de campo. Os auditores vão nos municípios. E essa é a primeira vez que isso é realizado por um tribunal de contas no Brasil. O nosso grupo, feliz ou infelizmente, é o único tribunal de contas que está realizando essa atividade no Brasil. Primeiro, por um acolhimento, por um entendimento do então presidente César Miola, e um prosseguimento pelo atual presidente, que também compreendeu, o presidente Marco Peixoto. Então, é esse o nosso trabalho. Nós criamos metodologias de auditoria e analisamos os dados que são recebidos. Já fizemos isso virtualmente. Agora, a partir de maio, o grupo vai receber os dados da auditoria de campo, vai fazer uma nova análise. E temos percebido que isso tem funcionado. Os primeiros eventos eram poucas pessoas e eventos para convertidos já. Eram eventos para pessoas que já sabiam da sua importância. E quem tinha que vir mesmo não vinha, que eram os gestores. Mas, no último evento que realizamos para os gestores, e eram só para gestores, O auditório do tribunal estava lotado, e ele tem lugar para, acredito que para 400 pessoas. Tinham pessoas sentadas no chão, e teve que ser colocado em um telão do lado de fora. Eu digo que nós, como grupo, nós representamos a espada. A balança seria o conhecimento, que já está por aí há 13 anos, mas precisava da força. E a força veio com esse grupo, junto com o Tribunal de Contas, que mostrou para os gestores, primeiro, a importância do tema. E, segundo, que se ele não entender por bem, ele ficará passível de uma grave punição. Se preto de alma branca pra você, é um exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. A conversa sobre o GT26A continua na próxima semana. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Até a próxima semana. Tchau!